Nós somos um em Cristo Jesus E por isso estamos reunidos nesta noite Para dar a Ele toda honra, toda glória, todo louvor Porque nós somos o Seu povo O povo a quem Ele tem unido E por isso estamos aqui Porque por nós Ele pagou o alto preço Sempre foi mal no alto preço Para que contigo eu fosse o Seu irmão Quando Jesus derramou Sua vida Ele pensava em Ti Ele pensava em Ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi mal no alto preço Para que contigo eu fosse o Seu irmão Quando Jesus derramou Sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em mim Pensava em nós Ele pensava em mim Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui E pagaremos o preço do Senhor Só no coração do Senhor E por mais que as trevas se livrem E nos tentem separar Com os nossos olhos Com os nossos olhos em Cristo E nos tentem separar E nos tentem separar E nos tentem separar E nos tentem separar E Jesus, como é precioso, irmão, como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. E juntos, dado a lado, cantamos com Jesus, expressamos o amor. E um dia Ele nos deu, pelo sangue do trabalho, sua vida trouxe a nós. Uma aliança do Senhor, uma aliança do Senhor, eu tenho por você. Não existem mais barreiras em Deus, Deus sou livre para te amar, para te acertar. E para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos todos, o amor de Jesus. 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 Somos todos, o seu povo. Ele nos fez um. É por isso que estamos aqui reunidos em seu nome, para transportar de nós o seu amor. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos livres para sermos um, para vivermos em unidade. E nessa noite nós podemos profetizar juntos que nós somos um povo a quem Deus libertou. E verdadeiramente somos livres. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos um povo a quem Deus libertou. Nós somos portados por seu grande amor. Se Cristo nos rescatou. Ele nos tornou do império da escuridão. E nos trouxe ao seu reino de luz. Um reino de paz, alegria e perdão. O bom nosso rei é Jesus. Nós somos um povo africante de dor Verdadeiramente somos livres Pois fomos comprados no seu grande amor E Cristo nos escalou Lai, Lai, Lai... Nós somos o povo a quem Deus libertou Verdadeiramente não somos do gol Pois somos contratos por sempre de amor Se o Cristo nos rescatou Nós somos o povo a quem Deus inventou Verdadeiramente somos livres Nós somos comprados por seu grande amor Se Cristo nos retagou Livrou-nos como indivíduos Que nos trouxe a um lugar de glória Onde temos constante abrigo Onde temos garantia de nós Nós somos o povo a quem Deus inventou Verdadeiramente somos livres Nós somos comprados por seu grande amor Se Cristo nos retagou Tirou-nos do império da escuridão E nos trouxe ao seu reino de luz O reino de paz, a alegria e perdão No qual o nosso rei é Jesus Nós somos o povo a quem Deus inventou Verdadeiramente somos livres Nós somos comprados por seu grande amor Onde o Cristo nos retagou Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Glória a Deus Porque verdadeiramente somos livres Glória a Deus Muita vitória Que na casa de Deus Que Jesus tem cumprir Que Jesus tem cumprir Boca, beija Boca, beija Boca, beija E toda a vida de adoração E toda a vida de adoração E quando os meninos se toque E toda a língua confesse Que cresça em Jesus, o Senhor é o rei do Senhor Marca seu pertencimento, deixe de mim fugir Pois a vitória da graça de Deus, rei Jesus se cumprir Marca seu pertencimento, deixa soar o nome E essa alegria entre os povos de Deus, agora não há mais temor Porque Jesus vai levando a igreja em casa Vai conquistando a terra que nos prometeu Vai destruindo quem chega, vai derribando as barreiras Na força de Espírito Santo, que é o rei trairão Toca a pertenção! É que o rei descerou, deixe de mim fugir Pois a vitória da graça de Deus, rei Jesus se cumprir Marca seu pertencimento, deixa soar o nome E essa alegria entre os povos de Deus, agora não há mais temor Toca a pertenção! Toca a pertenção! Glória a Deus! Aleluia! Toca a pertenção! Toca a pertenção! Seguimos a Jesus, que é o nosso General E por ele nós baixamos sim Seu Exército poderoso é Louvado seja Deus, porque ele está nos capacitando para a batalha E aqui vamos nós! Filhamos em troco, achando sim Seu exército, o poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar, o tempo da vitória Glória mesmo! Vencemos na batalha Toda arma contra nós teres irão O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá Eu, Messias, nós chamamos Eu, Messias, nós chamamos O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Eu, Messias, nós chamamos Seguimos os seus passos A chave da vitória E nos leva a possuir A terra prometida O nosso general é Deus O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo É o nome do Senhor O caminho de Deus O caminho de Deus é tão... O que é o Senhor Todos os que nele cumpriram Deus é minha fortaleza e a minha força Como ele faz o tempo, o tempo de um batalhão Ele adesta a minha força e me prepara para querer Porque quem é Deus, se não o Senhor Enfim eu vou chegar, se não o nosso creio Aleluia! 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 O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder É a arma do sul de todos os que nele cumpriram Deus é a minha fortaleza e a minha força Como ele faz o tempo, o tempo, o tempo, a caixa Ele adesta a minha força e me prepara para querer Aleluia! 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 Persegui os inimigos e nos alcansei Nos consumi, nos atravessei Sobre os pés do Senhor caí Não mais se levantaram Persegui os inimigos e nos alcansei Nos consumi, nos atravessei Sobre os pés do Senhor caí Não mais se levantaram Porque quem é Deus Sobre os pés do Senhor E quem é o rejeito Sobre os pés do Senhor caí Aleluia! 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 Persegui os inimigos e nos alcansei Nos consumi, nos atravessei Sobre os pés do Senhor caí Não mais se levantaram Persegui os inimigos e nos alcansei Nos consumi, nos atravessei Sobre os pés do Senhor caí Aleluia! 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 Proclamamos tua soberania sobre as nossas vidas Tua soberania sobre a tua igreja Proclamamos que tu reina, Senhor Tu reina sobre a nossa vida Tremam os povos Porque tu estás improvisado Acima dos querubins Sobre todos os céus, toda a terra, Senhor Jesus Aleluia, Senhor Reina o Senhor Tremam os povos Reina o Senhor Tremam os povos Ele está improvisado Acima dos querubins Reina o Senhor Vem ao Senhor Tremam os povos Ele está improvisado Acima dos querubins O Senhor é grande se ama O Senhor O Senhor é grande se ama O Senhor É grande se ama E sob o voto elevado Acima de todos os povos Reina o Senhor Tremam os povos Ele está improvisado Acima dos querubins Reina o Senhor Reina o Senhor Tremam os povos Reina o Senhor Tremam os povos Ele está improvisado Acima dos querubins Exaltai 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 Venha ao Senhor, levam os povos, ele está improvisado, assim, mas os queram ver. Venha ao Senhor, levam os povos, ele está improvisado, assim, mas os queram ver. Exaltai, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, e prostrai-nos aos seus pés, pois só Ele é santo, e prostrai-nos, e prostrai-nos aos seus pés, pois só Ele é santo, e prostrai-nos aos seus pés, pois só Ele é santo, e prostrai-nos aos seus pés, pois só Ele é santo, pois só Ele é santo, e prostrai-nos aos seus pés, pois só Ele é santo, e prostrai-nos aos seus pés, pois só Ele é santo, e prostrai-nos aos seus pés, Se alegre em Deus, Deus salvador Pois com poder tem feito grandes coisas E com misericórdia, Senhor E com misericórdia Demostrar o amor Sente o Senhor Sente o Senhor Sente o Senhor Sente o Senhor Senhor Santo Santo, Santo, Santo 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 És Senhor Minha alma enganece ao Senhor Minha alma Enganece ao Senhor Deus, meu Espírito, se alegre em Deus, meu Salvador, pois com o poder tem sido grandes coisas. E com misericórdia, demonstrado amor, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas, como olhos do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas, como olhos do Espírito, tem feito sua vida florescer. E com misericórdia, demonstrado amor, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Amém. 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 Cativos, ó, queridos, limpo e sangue Os temperos e fluentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero te adorar 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 Senhor, pra te adorar Senhor, pra te adorar Senhor, pra te adorar Pai, eu quero 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 te adorar Te adorar Pai, eu quero te adorar Glória ao teu nome, Senhor Glória ao teu nome 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 Glória ao teu nome, Senhor Glória ao teu nome Glória ao teu nome Glória ao teu nome Eu te amo, te louco e te adoro, glória ao teu nome toda terra. Glória ao teu nome toda terra. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome toda terra. Glória ao teu nome toda terra. Glória ao teu nome toda terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Amém. 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 Aleluia. Esta hora da presença do Senhor é santo, porque estamos aqui dando a Ele todo louvor. Derramando nossos corações em adoração na Sua presença. Deixe afluir tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração e eleve a Deus em um novo cântico. Aleluia. 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 Amém. 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 Tu és meu coração, tu és minha alegria e a minha força para viver, traz as minhas senti, E completas o meu ser Dentro do meu coração Só existe a doação Encontraste-me um trono para Deus Encontraste-me um trono para Deus Encontraste-me um trono para Deus Santo, Santo Santo és tu, Senhor Santo, Santo Santo és tu, Senhor Digno 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 Senhor Digno 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 Senhor